Galera, eu já tô há 7 anos morando aqui na França, essa é a primeira vez que eu vejo cair neve aqui nesse local. Nesse vídeo a gente vai bater um papo, vou mostrar todos os detalhes pra vocês, a gente vai ver como é que tá o laguinho. Então fica aí que eu garanto que você vai adorar esse vídeo, assiste até o final hein galera. Tá muito lindo galera. Galera, isso aqui que vocês estão vendo é muito raro, muito raro. Já tem uns 3 anos que eu moro aqui nessa região e aqui na França, por mais que seja frio bastante no inverno, tenha temperaturas negativas, mas nevar aqui nessa região é muito difícil, é muito raro. Realmente eu nunca tinha visto essa quantidade de neve aqui nessa cidade, nunca. Eu já vi em outros lugares, em outras regiões da França, mas aqui nunca, é a primeira vez galera. Rapaz, eu não sei vocês, mas eu acho isso aqui muito lindo, muito lindo. O que que adianta você pegar frio, pegar temperaturas negativas, comer um frio retado e não ver a neve, não poder brincar na neve. Não tem graça velho, não tem graça. É a mesma coisa de você ir pra praia e não tomar banho. Mesma coisa. Olha como tá o nosso laguinho, por incrível que pareça, ele não tá congelado, tá vendo? Nevou a noite inteira, nesse momento está a menos 3 graus, mas a água está completamente líquida ainda, tá vendo? Nem a superfície congelou. Eu acho que tá um pouquinho começando a congelar naquele canto de lá e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, lá naquele canto. Mas de resto, a água tá bem líquida, podem ver aqui ó, a cascata descendo. Olha galera, aqui já começou a congelar um pouquinho ó, já tem uma camadinha bem fina de gelo, tá vendo? Em cima da água, não sei se vocês conseguem ver. Já tem uma camadinha de gelo bem fina aqui em cima da água. Ali tem um iceberg vindo ó. Olha galera, um iceberg. Como vocês podem ver, os peixes ficam de boa, tá vendo? O estorjão ali, nadando de boa ó. Os outros peixes estão aqui ó. Eles ficam mais escondidos embaixo do deck. Acho que é uma proteção. E ficam todos aí ó, de boa. Não tem problema nenhum, tá vendo galera? Muita gente me manda mensagem preocupada por causa da temperatura da água, perguntando se os peixinhos não vão congelar, se eles vão ficar bem. Então galera, não se preocupa. Os peixinhos aí, como vocês viram, ficam todos bem, mesmo na água gelada. Eles já são acostumados. E também tem muita gente que me pergunta por que eu não boto um aquecimento, por que eu não esquento a água, por que eu não boto um termostato. Mas galera, não tem necessidade. Porque meus peixes são todos de água fria, não tem necessidade de eu esquentar. Eu vou estar gastando dinheiro à toa. Aqui são 5 mil litros. Imagine você botar um sistema de aquecimento para 5 mil litros, deixar ligado 24 horas de relógio durante meses. É muito gasto de energia e sem necessidade. E como vocês podem ver, os peixinhos aguentam. Eles já são acostumados, eles são todos de países de água fria. Então não tem necessidade de estar esquentando. Vai ser só perda de dinheiro e realmente não vai fazer sentido, entendeu? Se eu tivesse peixes de países tropicais, peixes de água quente, aí ok, faria sentido e eu seria obrigado a botar um aquecimento, porque eu estou trazendo os peixinhos para cá e tenho que tratar eles bem. Tenho que dar condições boas de vida. Mas eu não tenho peixe nenhum de país tropical, eu não tenho peixe nenhum de água quente. Então não faz sentido, entendeu galera? Esse é o terceiro inverno, ele já pegou dois. Esse é o terceiro inverno dele. E eu nunca perdi nenhum peixe por causa disso, nunca. Agora, isso aqui que a gente vai precisar tomar uma providência, ó galera. Tá vendo? Vai pra lá. Tem outro rastro aqui, ó. Ó, tem outro aqui, ó. Tá vendo galera, esses rastros? Isso aqui a gente vai precisar tomar uma providência urgente. Sabe o que é isso? Isso é gato. Tem gato doméstico e gato selvagem, puma. Eles vêm aqui caçar os nossos peixes. Eu já vou soltar um vídeo em breve aí de um peixe que eu encontrei aqui ferido por causa de uma predação de um gato dele. Direto eu perco o peixe aqui por causa desses animais. Já perdi aqui uns três ou quatro peixes lindos que eu amava. Carpas grandes. Que ínguos enormes que eu perdi por causa desses gatos. É horrível galera. A gente vai precisar tomar uma providência urgente. Porque normalmente os peixinhos, tem alguns, não são todos, que eles dormem aqui na borda. Na borda do lago. Eles entram aqui nessas plantinhas e ficam aqui no rasinho dormindo. O gato vem pela margem do lago e fica aqui. Aí quando o peixinho encosta aqui na borda, ele pega. Aqui é o ponto que a água tá mais congelando. Aqui ó galera. Aqui ó, já tem gelo. Um pouquinho de gelo. Não muito. Mas acredito que até o final do dia ele vai congelar. Porque a temperatura não vai subir. Vai permanecer negativo aí durante uns dois ou três dias. Os peixinhos estão todos ali agora. Galera, o estorjão é o peixe que mais gosta de água fria. Ele tá aqui no paraíso. Ele tá literalmente no paraíso. Bora aproveitar pra dar uma raçãozinha pra ele. Vamos dar uma raçãozinha pro nosso estorjão. Ele vai adorar comer uma comidinha nesse friozinho. O estorjão é peixe de água de países onde tem invernos realmente rigorosos. Como Canadá, Rússia. Então o peixe realmente que adora essa temperatura, esse clima. Ele tá aqui literalmente na casa dele. Ele tá ali ó galera. Eu joguei a ração um pouco errado. Mas eu vou jogar mais um pouquinho pra lá. E qualquer coisa daqui a pouco quando ele voltar ele pega aqui. É porque como tá com neve e gelo. Eu tô com medo de ir caminhando por ali escorregar. Porque tá bem escorregadinho. A neve ali naquele canto tá bem dura. Galera, olha a arte. Aqui ele. Acho que agora dá pra ele comer de boa. Vou esperar ele vir pra cá e a gente vai jogar mais um pouquinho. Agora o Donadinho veio pra cá. Mas não tem problema que a ração tá bem aqui na frente. Ele vai conseguir pegar. Galera, vou mostrar pra vocês agora como é que fica a parte da frente lá da casa. Onde fica os carros. Bora lá ver. Tô até com medo de ver como é que tá o carro. Deve ter uns 30 centímetros de neve em cima. E pior que eu vou ter que sair daqui a pouco galera. Eu não faço ideia como é que eu vou fazer. As ruas devem estar todas congeladas também. Meu Deus do céu. Bora lá. Eu perguntei como é que tá o carro galera. Meu pai do céu. Meu Jesus amado. Eu vou sair daqui a pouco. Eu tinha que sair daqui a pouco. Meu Deus do céu. Olha o que é isso galera. Olha o estado que tá meu carro galera. Eu ia sair. Não vou mais. Impossível. Deve estar até perigoso essa rua. Porque como cai a neve e alguns carros passam por cima. Essa neve vira gelo. E aí pode escorregar bastante. É melhor eu abortar essa missão de sair hoje. Sem condição. Bora ficar no sofá vendo filminho. Deixa eu aproveitar e botar isso aqui pra dentro. O caminhão de lixo nem passou galera. Aliás eu vou deixar aqui. Já que ele não passou. Ele vai pegar outro dia. Vou deixar aí mesmo. Deve pegar amanhã. O pai tá muito lindo galera. Muito lindo mesmo. Então é isso galera. Eu quero dizer aqui. Aproveitar pra dizer que eu li todos os comentários do meu último vídeo. Eu fiquei muito feliz de coração com os comentários de vocês. Foi o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E saber o feedback de vocês. Que foi um feedback positivo. Aumentou ainda mais a minha vontade de gravar conteúdo aqui pro YouTube. Então não se preocupe. Que a partir de agora. Vocês vão estar acompanhando tudo que eu faço aqui. Em detalhes. Vídeos mais longos. Vídeos de bate-papo. Vídeos mostrando assim. Realmente cada detalhe. Então é isso galera. Não esquece de curtir esse vídeo pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal. Pra não perder nada da minha rotina aqui na França. Do meu hobby. Dos meus peixes. Do meu lago. E comenta aí pra me ajudar galera. Valeu. E até o próximo vídeo. Coraçãozinho. E até o próximo vídeo.